Olá, boa noite. Um dia para brincar. O panorama de hoje é dedicado a elas, às crianças. Vamos falar sobre o significado do 12 de outubro para os pequenos e também para quem já cresceu. As dicas para não errar na compra dos presentes. Os brinquedos que divertem e educam. E os riscos por trás dos jogos eletrônicos. Veja também, escritora Valesca de Assis é escolhida para patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. E o destino das fundações estaduais após decisão do Supremo que autoriza a demissão de servidores. O dia das crianças está chegando e em tempos cada vez mais digitais ainda há espaço para os brinquedos físicos. Inclusive aqueles feitos de forma artesanal. Na verdade, eles são muito importantes para a formação intelectual e principalmente para a criatividade das crianças. Desenhar os moldes, cortar as peças, realizar o acabamento. Estas são apenas algumas das etapas que esta família cumpre para produzir brinquedos artesanais. O trabalho gera produtos que auxiliam no aprendizado e estimulam o desenvolvimento das crianças. São 12 peças em cada um deles e esse conjunto, ele distribui o conhecimento na construção de diversas coisas. Com formação em física e matemática e experiência como professor, Marcos tem procurado cada vez mais aproximar sua produção da educação em diversas áreas. Seus brinquedos de madeira se relacionam até mesmo com a tecnologia da informação, mas também são voltados para crianças pequenas terem algumas noções básicas. É um conteúdo relacionado a formas, tamanhos e a espessura. Então a criança pode retirar as peças e fazer a identificação. Fazer a identificação no quadrado grande, quadrado médio, quadrado menor. Fazer a conexão entre as três e ao mesmo tempo identificar qual delas é a mais grossa ou a mais fina. Além destes estímulos, brincar também pode abrir as portas para a criatividade. Ela tem a capacidade de criar, entrar nesse mundo mágico que ela controla e isso proporciona as bases para no futuro ela conseguir desenvolver potencialidades para enfrentar situações de diferentes maneiras. Em tempos cada vez mais digitais, a psicóloga ressalta que os jogos eletrônicos não são um problema, mas não devem ser a única brincadeira das crianças. Os mais importantes para o desenvolvimento são aqueles brinquedos em que a criança consegue criar alguma coisa. Não um brinquedo pronto, porque aí fica aquela questão do descartável. Logo enjoa porque não tem o que transformar dali. Tem muitos brinquedos que chamam atenção, são coloridos, bonitos, mas não tem muito o que se fazer com ele. Então a criança já enjoa e já pede um outro e um outro e nunca está satisfeita, um saco sem fundo. Assim, em tempos digitais, o trabalho artesanal do Marcos e de sua família segue produzindo peças importantes para a infância. É certamente uma fase muito importante em que brincar deve ser a única preocupação. E para conversar com a gente neste programa dedicado aos pequenos, eu recebo agora a psicóloga Luciane Valdívia. E você de casa, se quiser contar para a gente como acontece aí na sua casa, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, obrigada. Bom, qual a importância desses brinquedos artesanais aí nessa formação da criatividade da criança? Brincar, como tu mesma disseste, é criar. Brincar é transformar. E essa é uma atividade que ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, quando a gente tem um brinquedo que ele já vem pronto, ele já vem organizado, ele já vem com uma determinada função, ele pode ser interessante. Agora, o principal é que a criança possa utilizar dentro do seu arcabouço, assim, das coisas que já vêm dentro dela, uma imaginação. Trazer e dar um significado diferente, uma transformação. Então, os brinquedos artesanais, eles se prestam muito para isso. E qual a importância da família nesse processo, né? Apresentando esses brinquedos, trazendo esses brinquedos para as crianças? A família, ela entra, muitas vezes, na contramão do que o comércio e a indústria traz. Sim. Para apresentar coisas novas e coisas, inclusive, que a criança mesma também pode produzir através do uso de sucatas e de elementos, em que juntos, construindo aquela maneira de brincar juntos com a família, com a mãe, aquilo vai ser muito mais gostoso, mais saboroso e traz um tipo de vivência diferenciada e, certamente, as crianças vão apreciar muito mais. Sim. A gente sabe que crianças, principalmente as menores, assim, às vezes, elas pegam uma coisa boba, né? E aquilo vira brinquedo. Um copo, um pedaço de papel. Exatamente. É importante também falar sobre a questão comercial nesse sentido. Claro que não em termos, assim, tão técnicos, mas para as crianças entenderem que nem sempre essa é uma data em que ela tenha que ganhar brinquedo, por exemplo. Pode-se conversar isso com ela? Eu acho que, dependendo da faixa etária e do nível de entendimento, uma conversa, sim, é importante, mas respeitando o desenvolvimento da criança. Sim. E talvez faça muito mais sentido para ela essa apresentação, esse comportamento de estar com a criança e se disponibilizar, né? Em que aí eu posso criar aqui com um livro, com um papel, com algo que a gente transforme juntos, como família, esse é o presente essencial, essa presença, uma presença de atenção, uma presença de qualidade com o que se tiver à disposição. Sim, isso é mais importante para ela, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E quanto ao que se perde, né? Quando a gente não estimula isso, não tem esse momento da brincadeira, o que a criança pode estar perdendo aí ou deixando de ganhar nessa questão de criatividade por conta disso? Isso é exatamente preocupante, né? Porque a criança que não brinca, ela tem algum problema. A criança que tem o brincar inibido ou então apenas se relaciona com elementos prontos ou passivamente, ela não está de fato brincando. Sim. Ela não está de fato exercendo o seu poder criativo e se desenvolvendo de uma maneira saudável. Então, quando existe, assim, essa ausência do brincar, realmente é algo preocupante. Preocupante. Porque às vezes a gente sabe, né? Os pais têm uma rotina aí muito cheia, né? Às vezes acaba entregando o tablet para que a criança fique mais quieta e mais calma naquele momento, mas tem que prestar atenção nisso, né? Sim. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, quando a gente vai falar sobre o perigo aí dos jogos digitais. Eles são mesmo vilões ou eles podem ser usados de maneira positiva pelas crianças? Amanhã, muita gente, para muita gente é dia de sair para comprar presentes para a gurizada. Mas atenção, os pais precisam estar atentos na hora de escolher os brinquedos. Na rua e nas lojas, o movimento para o dia das crianças é grande. Sacolas para lá e para cá, recheadas do presente favorito da criançada. Para minha filha de 7 anos e para meus dois sobrinhos. Por enquanto, né? Ela olha os vídeos na internet e me pediu uma massinha. Daí agora, dia das crianças, eu dei para ela. Jogos e brinquedos são essenciais para o desenvolvimento emocional, corporal e criativo das crianças. Mas é preciso considerar a idade na hora de comprar um presente. Por lei, a informação deve estar visível na embalagem. Sempre me preocupei. Sempre procuro ler a caixa, né? Ver direitinho, porque tem perigo, né? Isso aí. Além de escolher brinquedos que não apresentem perigo, os adultos precisam se certificar também de que as crianças saibam usá-los. E isso vale desde o brinquedo mais simples até os eletrônicos. O brinquedo é como se fosse uma medicação. Se tu dá um brinquedo errado para uma criança, tu pode causar sérios danos. Então, vem com um brinquedo, a gente sempre questiona, né? Se percebemos que aquele brinquedo é recomendado para uma criança acima de uma determinada idade, a gente já questiona, né? Para ver. Mas, claro, sempre acontecem os dilemas. Arthur, conta para mim o que tu quer de dia da criança. Um lego ninja. E rapidinho, ele achou a caixa. O Arthur já achou o desejo dele de 8 a 14, né? Mesmo não tendo na idade. Não consigo montar tudo isso. Só os bonecos que eu consigo. E quando não consegue também separar as pecinhas, pede ajuda para a mamãe? Uhum. O Arthur não levou o brinquedo. Decidiram pesquisar mais um pouco. Com ou sem supervisão, o PROCON orienta sempre verificar a idade. E mais, se há o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que a segurança do produto foi testada. Por isso, não recomenda a compra no comércio informal. A matéria-prima daqueles produtos, ela não é uma matéria-prima correta. E esse é o motivo pelo qual eles não têm o selo do Inmetro, né? E essa matéria-prima não correta, ela é tóxica muitas vezes. E pode levar a graves riscos para a criança. Bom, em quinta-feira, além de dia das crianças, é feriado de Aparecida. E muita gente vai emendar para fazer feriadão. E para quem ainda quer curtir um friozinho, a dica é subir a serra. Ainda mais que tem município de aniversário. E quem nos traz mais informações é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Onde é que você está? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu estou em Bento Gonçalves. Município que hoje completa 127 anos. Falo aqui direto da Fundação Casa das Artes da cidade. E Bento Gonçalves é mesmo um dos destinos mais procurados pelos turistas que frequentam aqui a Serra Gaúcha. Entre os destaques, as principais atrações turísticas estão o enoturismo, que é aquele turismo relacionado ao vinho. E tem também um passeio bem tradicional de Maria Fumaça, que cruza aqui por Bento. Muita gente aproveita para ver as belas paisagens da serra. Também tem apresentação artística dentro dos próprios vagões, né? Mas as atrações não param por aí. Quem sabe muito sobre a programação turística da cidade é o secretário adjunto de turismo, João Batista. João, então, a programação está cheia por enquanto. Boa noite. Boa noite, Dalva. Então, nós estamos dentro da Estação Primavera, onde ocorrem diversas atrações. Nós temos degustações de vinho, de espumante. Nós temos eventos esportivos também. Nós temos atividades enogastronômicas, além dos passeios e das rotas turísticas já consagradas da nossa cidade. E nesses 127 anos agora, a gente está comemorando de alguma forma diferente a programação prevista? Sim, nós tivemos toda uma semana com programações, com premiações. Hoje, no centro da cidade, na Via Del Vino, nós tivemos entrega de bolo para a população. E agora, às 8 horas, nós temos uma missa na Matriz. O tempo não está colaborando muito, mas mesmo assim, a expectativa de vocês é que o movimento aumente em função do feriado de Aparecida. Sim, esse não é um feriado que a gente recebe muito turista. Porém, ele tem uma expectativa de 70% de ocupação dos hotéis para esse feriadão, além dos hotéis todos. E tem também muita gente que vem durante o ano todo, né? Está aumentando muito o número de pessoas que vêm visitar Bento Gonçalves? Sim, Dalva. Nós tivemos de 2015 para 2016 um acréscimo no número de turistas. Em 2016, nós recebemos mais de 1 milhão e 300 mil turistas. E esse ano, para 2017, a expectativa é de aumentar de 15% a 20%. Ok, muito obrigada pela entrevista. Isso aí, muita gente vem aqui para Bento Gonçalves. Se você quiser aproveitar, a cidade está bem no clima de finalzinho. Parece ainda o finalzinho de inverno, deu aquela esfriada e está chovendo bastante. Inclusive, vou relatar aqui um episódio que aconteceu hoje pela manhã, quando chovia forte e um raio atingiu uma instituição de ensino. Foi o Instituto Estadual de Educação Cecília Meireles. Por lá, as aulas foram suspensas hoje, porque realmente aparelhos foram queimados, os vidros se estilhaçaram e uma aluna acabou desmaiando em função desse raio. Precisou de atendimento dos bombeiros. Mas, felizmente, agora a chuva deu uma trégua. A gente espera que amanhã também fique assim, Fernanda. Ok, Dalva. Obrigada. E o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar ao governo do Estado, suspendendo as negociações na Justiça do Trabalho, que impediam a demissão dos servidores de seis fundações estaduais e da Corag. O Palácio Piratini quer efetivar as extinções até o fim do ano, mas a frente jurídica que representa os trabalhadores garante que entrará com novas ações na Justiça. A liminar foi concedida nesta terça-feira pelo ministro Gilmar Mendes. Na ação, o governo do Estado alega o descumprimento de preceitos fundamentais na negociação que estava em curso na Justiça do Trabalho e que impedia a extinção de seis fundações estaduais e da Corag. E também da negociação que impedia a demissão dos servidores da Superintendência de Portos e Hidrovias, órgão que já foi extinto. O ministro do STF considerou que as extinções e demissões requerem urgência, pois haveria risco de grave lesão ao orçamento do Estado. Essas negociações não avançaram, os sindicatos se mostraram, de certa forma, relutantes e as leis já quase completam um ano e não estávamos dando consecução ao que elas preconizavam. As extinções de FZB, FE, Cientec, Metroplan, FDRH, Fundação Piratini, SPH e Corag foram autorizadas pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado. Os servidores dessas entidades conseguiram permanecer trabalhando graças ao entendimento da Justiça do Trabalho de que demissões em massa só podem ser feitas após negociação coletiva. Segundo o procurador, caso o Supremo decida que as negociações devem ser feitas, não há prejuízo mesmo que os servidores já tenham sido demitidos. Se eliminar mais adiante, deixar de vigorar, os processos seguem seu curso normal e eventual indenização adicional que se entenda cabível será alcançada aos empregados no momento oportuno. O presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, que representa trabalhadores da Fundação Piratini, lamenta a postura do governo do Estado. E também lembra que Gilmar Mendes já prejudicou a categoria quando julgou desnecessário o diploma para exercer a profissão. Se tem alguém aí que não está negociando com transparência é o governo do Estado, que acabou recorrendo ao STF. E hoje nós temos essa decisão aí que é muito ruim para os trabalhadores das fundações do Estado. Os brasileiros, a população brasileira já conhece a atuação do Gilmar Mendes, né? Sempre tem uma decisão tendenciosa por parte do seu Gilmar Mendes. Este advogado que compõe a frente jurídica, que defende servidores das fundações e da Corag, diz que não está surpreso com a decisão, pois o ministro Gilmar Mendes costuma confrontar os direitos trabalhistas. E diz que mantém otimismo quanto à manutenção das fundações. Nós entendemos que o governo do Estado não tem o direito de demitir os empregados que eles entendem que são demissíveis. Bom, essa matéria vai ser objeto de discussões nos foros adequados, no momento adequado. E além dessa, mais uma série de medidas judiciais serão tomadas. A gente avisávamos no início desse processo que se o governo persistisse na sua conduta, nós teríamos uma guerra jurídica. E ela está só iniciando. O Tribunal Regional do Trabalho, que mediava as negociações entre os servidores e o governo, informou que já foi notificado pelo Supremo e que a decisão do ministro Gilmar Mendes será incluída no processo sobre as fundações públicas. Com isso, todas as medidas tomadas a respeito do assunto estão suspensas. Depois do intervalo, um alerta sobre o perigo dos jogos digitais para a saúde das crianças. E ainda, escritora Valesca de Assis é eleita patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Nós já voltamos. O problema é sério e em muitas famílias se torna um dilema de difícil solução. O uso excessivo de jogos eletrônicos, especialmente por crianças e adolescentes, é mais do que uma questão de comportamento. Pode ter até consequências neurológicas. Os detalhes você vê na reportagem da UPF TV, a nossa parceira na região norte do estado. A questão das luzes, do estímulo visual aumentado, é nada mais do que um gatilho para que a convulsão se desencadeie. Então, esse estímulo visual, ele se torna esse fator desencadeante para aquela pessoa que já tem uma predisposição em ter crise. A ausência, por exemplo, é uma crise em que a criança sai do ar, fica alguns segundos fora do ar e volta. A crise parcial, focal, por exemplo, ela pode só movimentar o rosto ou movimentar o braço. E isso é uma convulsão. O médico Marcelo é um especialista neste assunto. Ele fez um mestrado em cirurgia na epilepsia e estudou a fundo as causas e danos do uso excessivo de jogos eletrônicos por crianças e adolescentes. Segundo ele, quanto mais tarde uma criança tiver acesso ao mundo digital, melhor. Ela é muito mais comum, muito mais comum em crianças e adolescentes. E são exatamente nessa idade em que se desenvolve essa questão de computação e muito estímulo pelo videogame, enfim. Aqui nós temos um exemplo. O Marco Antônio começou a ter acesso aos jogos eletrônicos por volta dos oito anos. Como toda criança, se adaptou muito bem a este mundo. Hoje, com 13 anos, está pra lá de inserido neste contexto. Mas não pense que a família não observa e fica atenta às rotinas e horários de jogos. O Marco Antônio está no fim do ensino fundamental. E por ter uma carga grande de disciplinas, a família coloca normas para que todos fiquem bem. O guri consiga jogar um pouco e não prejudicar os estudos. Nós botamos horários para os temas, para os estudos, para os trabalhos que tem que fazer e delimitamos o número de horas que ele pode jogar. Ele não pode amanhecer jogando videogame até um certo horário, mesmo no final de semana, que é um pouco mais liberado. Ele não tem, não é totalmente livre. Então, assim, não deixa para a casa dos colegas para não acontecer a mesma coisa. Então, assim, ele tem limites. Ele já teve momentos que jogou por três turnos. Foi uma época que acendeu o sinal de alerta na casa. Agora, as coisas são bem diferentes. Durante a semana é assim. À tarde, depois da aula, a Paula tira o guri do jogo. Fazer ele ficar junto, fazendo outra coisa. São momentos de leitura ou filmes. Vou almoçar e depois do almoço eu faço minhas coisas. E daí eu começo a jogar. Até a hora do meu compromisso. Daí depois do meu compromisso eu paro de jogar. Vou para o meu compromisso. Daí eu volto, faço meus temas, estudo. E depois, só depois eu volto a jogar. O exemplo da família do Marco é positivo. E de acordo com o médico, os pais devem conversar com os filhos e chegar a acordos de rotinas e horários. Outra coisa, se o uso excessivo desencadear crise fotossensitiva ou epilepsia, procure um médico para entrar logo com o tratamento. Em alguns casos raros, nós precisamos fazer cirurgia em que as medicações são refratárias. Ou seja, só com a medicação as crises não param. Mas o tratamento é com anticonvulsivante, ou seja, medicação, remédio, diariamente. Como vimos a reportagem, menos é mais. Ah, e proibir não é a melhor saída. Uma boa conversa com rotinas programadas ainda é a melhor solução. É, aqui no estúdio seguimos conversando com a psicóloga Luciane Valdívia. E agora eu recebo também Tânia Ramos Fortuna, que é coordenadora geral do programa Quem Quer Brincar, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Tânia, a nossa conversa. Bom, a gente vai explicar o que é o programa, mas falando sobre jogos eletrônicos, ele é realmente um vilão? É o tempo excessivo que atrapalha? O que a gente pode falar sobre esse assunto? A Sociedade Brasileira de Pediatria, no final do ano passado, colocou já uma cartilha endereçada a professores, pais, crianças e a profissionais de saúde em geral, dando orientações e diretrizes nesse sentido. O jogo eletrônico em si, ele não é o vilão. É a forma como ele é utilizado e o uso excessivo, como tu bem disseste. Então, ali tem bem demonstrado, assim, que crianças de zero até mais ou menos dois anos, elas realmente não precisam, não se beneficiam e pode ser potencialmente prejudicial em alguns casos. Crianças de dois a cinco anos, no máximo uma hora por dia, e de cinco até os dezoito anos, é poder fazer como essa mãe, assim, em alguns momentos, fazer uma rotina, mas tirar das telas em geral. E dar um tempo para a criança, de fato, entrar nesse brincar criativo, poder se haver com coisas dela mesma, para criar e não somente estar numa interação relativamente passiva com isso. E trocar o jogo pelo filme, por exemplo, não está fazendo muito efeito. Trocar o jogo pelo filme dentro de uma parceria, de algo que tu possa conversar, mas ainda assim é uma tela. Interagir. É algo para além, é dentro desse brincar que nós falávamos antes, de uma criação, de uma transformação, de eu poder me colocar ali e vivenciar, de fato, a minha infância e o meu desenvolvimento saudável. Tânia, qual a tua opinião sobre esse assunto? Tão ruim quanto passarmos todo o tempo subindo em árvores é permanecermos muito tempo às voltas com os jogos eletrônicos. Nós precisamos realmente mediar essa relação com este tipo de brinquedo, com este tipo de elemento de lazer, de dispositivo de lazer. E quando falamos em mediar, é a presença de um adulto que se importa, que intervém, que questiona, que conversa, que se interessa. Mas nós também precisamos entender que as crianças estão expressando, com a sua preferência por esses jogos, a imersão num mundo altamente tecnologizado. Se num passado relativamente recente, os bebês se fascinavam por um molho de chaves. Sim. Se a seguir se fascinavam por um controle remoto de televisão, porque percebiam que estes objetos eram objetos de fascínio dos adultos, hoje elas se encantam com um aparelho de celular. E muito rapidamente mostram destreza, mostram desenvoltura, nos superando rapidamente também no seu uso. Isso é uma evidência de como essa imersão, essa familiaridade com o mundo tecnologizado, influi no repertório de lazer, nas formas de brincar e de se divertir das crianças. Elas estão espelhando este mundo no qual vivem. Conta pra gente então sobre o programa, que é um convite, né? Quem quer brincar? Como é que funciona? Quem quer brincar, põe o dedo aqui. Essa era uma fórmula de escolha dos nossos companheiros de brincadeira na infância, pouco conhecida das crianças contemporâneas. Que é uma pena, né? Que é uma lástima e que dá nome a um programa que nós mantemos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Educação, onde eu sou professora de psicologia da educação, me dedicando especialmente à psicologia do jogo. É um programa de formação lúdica. Isto é, nós estamos empenhados em formar para brincar. Em formar pessoas capazes de valorizar o brincar, de buscar um justo lugar para o brincar nas nossas vidas. Ao longo dela. Enquanto a criança que nós fomos um dia ainda se mantiver muito viva dentro de nós. Nós realizamos uma série de oficinas, de palestras, de eventos, mas dispomos também de uma brinquedoteca universitária. Uma brinquedoteca para gente grande retirar jogos, como numa biblioteca, divertir-se, escolher materiais lúdicos. E nela também nós pesquisamos materiais orientados para as atividades de ensino e aprendizagem. Deve ser uma delícia, né? Estão todos convidados. E outra coisa que as pessoas estão tentando desconstruir também é isso de brinquedo de menino e brinquedo de menina, né? Não precisa mais ter isso, né? Considerando que é a questão da criatividade, do se soltar, uma bola e uma panelinha pode ter o mesmo efeito em meninos e meninas. Criança brinca. Brinca com brinquedos prontos, brinca com brinquedos cor-de-rosa, brinca com brinquedos que não são, teoricamente, brinquedos, uma caixinha, algo que tu pode transformar, criar e estar ali se divertindo em parceria com pessoas que você gosta, com pessoas que sejam, façam parte do seu círculo de amigos e de familiares. A diferença entre meninos e meninas, ela é, em brinquedos de meninos e meninas, ela é puramente atribuída. O brincar em si, ele é da criança. É a gente que coloca isso, né, Tânia? E é interessante que, do ponto de vista da nossa identidade de gênero, nós nos tornamos homens ou mulheres. Todos os bichos podem ser macho ou fêmea, mas ser homem ou mulher é um privilégio do ser humano, né? E não é algo com que se nasça, a gente se torna, a cada dia, mais homem ou mais mulher. E isso é processual e a brincadeira tem um papel importante na construção dessa identidade, da nossa identidade de gênero. Nela, nós brincamos de ser. E é só isso mesmo, nós brincamos. As crianças sabem que estão brincando, nós pensamos que é de verdade. E isso é interessante quando um menino veste-se como uma menina, quando uma menina usa objetos que estão estereotipados na nossa cultura como atribuídos ao universo masculino. Isto não quer dizer de uma forma direta e determinística, acho que é importante frisarmos isso para os nossos telespectadores, que muitas vezes ficam abedrontados, ansiosos, com o efeito que isso possa ter no comportamento infantil. Isto não tem uma relação direta e determinística sobre o seu modo mais amplo de ser e sobre a sua identidade específica de gênero. São formas de ensaiar a vida. Sim. E falando em educação também, né? Brinquedos que alertam aí a criatividade, estimulam e também educam, né? A gente está numa fase em que a educação está passando por um momento tão complicado. Crianças geralmente acabam criando ranços, assim, com matemática, com português, com outras coisas. E os brinquedos podem ajudar também nesse processo de educação. Certamente, certamente. E essa é uma maneira em que eu gosto muito de ver e fico muito alegre quando eu vejo uma criança que brinca aprendendo. Aprender é para ser divertido, né? É para ser algo em que a gente se relaciona e a gente se realiza fazendo aquilo. Inclusive como adulto, né? O meu trabalho é um constante brincar. Quando a gente cresce, as nossas atividades precisam também ter esse componente lúdico. A gente estanta isso, né? Que quem trabalha com o que gosta não está trabalhando, né? Exatamente, e alegre. É interessante porque eu pesquiso e escrevo bastante sobre isso, sobre a pedagogia do brincar. E há sempre um risco nesta área também, de que esta apropriação da ludicidade do ponto de vista pedagógico encorra no que nós chamamos a atenção para, e denominamos, o jogo didatizado. Muitas vezes a intenção é a melhor, não é? Sim. É juntar duas coisas, aprender e divertir-se. É ganhar tempo aprendendo e ao mesmo tempo usando momentos de aprendizado para o lazer, para o bem-estar ilegítimo. Porém, o que nós observamos em algumas práticas bem intencionadas, pedagógicas, que dão essa conotação lúdica às suas ações, é que às vezes elas não são nem tão lúdicas e não são tão eficientes do ponto de vista pedagógico. Sim. E, mais grave, elas são enganosas, elas são manipuladoras. É o que nós chamamos de jogo isca, né? Um jogo que se utiliza para que a pessoa aprenda algo sem nem se dar conta. Sim. Isso é antiético, a brincadeira não é para manipular ninguém, é para viver e aprender a viver. Daí a importância de que a gente fique atento realmente à qualidade das brincadeiras e dos jogos que nós propiciamos. Eles podem ter conteúdos pedagógicos, certamente, mas que se mantenham brincadeira. Brincadeira. Que sejam genuinamente brincadeira. Ok, Luciana e Tânia, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Feliz Dia das Crianças para vocês. Para todos nós, para todos nós. Obrigada. E nessa época, diversas instituições se mobilizam para deixar o Dia das Crianças um pouco mais feliz. Até o dia 31 de outubro, o Teatro São Pedro vai arrecadar brinquedos para crianças carentes de diversas comunidades da capital. As doações que forem entregues na bilheteria dão direito a 50% de desconto em ingressos da Mostra de Teatro Infantil Pirilimpimpim, que acontece entre os dias 12 e 15 de outubro. Outra instituição que há anos faz um belo trabalho de solidariedade é a Sojipa. Uma boneca, um bicho de pelúcia ou um carrinho que não atrai mais crianças que têm muito, fazem a alegria de crianças que não têm quase nada. Camila não tem filhos, mas sabe da importância da brincadeira para as crianças. Por isso, recolheu brinquedos entre seus vizinhos no prédio e trouxe para a campanha de arrecadação de brinquedos da Sojipa. A gente sempre quer ajudar, outubro, mês de criança, criança que não tem presente. A gente tem mães apavoradas em casa, que não tem onde guardar mais brinquedo com a bagunça. A gente tenta arrecadar e trazer para cá, aproveitar que a Sojipa tem esse espaço para doação. A campanha de arrecadação de brinquedos da Sojipa é uma tradição no clube. No ano passado, foram arrecadados aproximadamente 800 brinquedos que foram doados à ACD, a entidade de assistência à criança deficiente. Traga para a Sojipa os brinquedos que os filhos não estão mais usando e que estejam em bom estado de uso para que outras crianças possam aproveitá-los. Além de brinquedos, podem ser doadas roupas e calçados infantis. As doações podem ser feitas até o dia 21 de outubro, na sede da Sojipa, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. E foi escolhida a patrona da Feira do Livro, a escritora e professora Valesca de Assis. Entre conselhos bem-humorados e reflexões sobre o papel de quem recebe a honra, Valesca valorizou o livro como um instrumento fundamental para a criação de uma identidade entre os povos. A celebração das obras literárias na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital, começa dia 1º do mês que vem. Valesca de Assis é escritora, professora de História e formada em Filosofia. Autora de seis livros, além de ensaios e participações em antologias, ela já recebeu prêmios da União Brasileira de Escritores e da Associação Paulista de Críticos de Arte. Ao ser anunciada como patrona, disse que o momento é de resistência. Eu sou uma resistente também há muito tempo, já passei por uma ditadura, já apanhei na Praça da Alfândega, mas agora eu vou ainda continuar resistindo em nome dos livros e com o intelecto. E se um operário que é oprimido pelo seu patrão, ele não pode agora perder o emprego, se ele lê ou se ele fica sabendo que num romance alguém, um outro operário no mundo, disse para o patrão o que deveria dizer, ele ao menos se sente confortado. Por isso que eu acho que a leitura, eu disse na minha entrevista, a Câmara é um fator de saúde e crescimento pessoal. Há exatos 20 anos, o marido de Valesca, o escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, também foi escolhido patrono da feira. No ano passado, outra mulher, Cintia Moscovitch, foi a grande anfitriã. Ao se despedir do cargo, disse que vai sentir saudade das atividades que aconteceram durante o ano, em especial das que envolvem as crianças. O mais bonito é participar dessas atividades em feiras do livro, de escolas. Tem uma atividade linda que o patrão tem que participar, que é a feira do livro do Hospital São Lucas da PUC, na qual crianças doentes fazem a feira do livro. E a gente leva, tem várias doações, e a gente leva livros. E as crianças, embora doentes, tenham uma gana por aqueles livros. Em três segundos, os livros desaparecem. Neste ano, o evento deve ocupar um espaço menor na Praça da Alfândega, mas as atrações continuam gigantes. Nesse, nós temos o Sou Inca, que é o Prêmio Nobel, já está certo, que vem, Almir Clinho, sei que vem, dos nórdicos lá, que hoje a literatura nórdica desses países é praticamente o primeiro lugar no mundo, assim, da literatura, é o que está acontecendo hoje na literatura. E vão vir dez autores desse lado. Quer dizer, isso vem engrandecer enormemente a nossa feira do livro. Antes do anúncio, os patronos deram conselhos para o escolhido. Cíntia Moscovitch disse que o fundamental é carregar água e usar sapatos confortáveis para andar pelos corredores da Feira do Livro, um conselho que Valesca pretende seguir. Eu já mandei vir um tênis. A Feira do Livro de Porto Alegre acontece de 1º a 19 de novembro. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. E ainda, Festival de Bonecos de Canela movimenta a Serra Gaúcha. A gente já volta. A crise no setor leiteiro se agrava no Estado. Os produtores reclamam que o custo de produção é quase o dobro do que ganham por cada litro vendido. A importação de leite do Uruguai tem sido um dos fatores para a dificuldade no Rio Grande do Sul. E o Ministério da Agricultura deve tomar medidas para amenizar a situação. Veja na reportagem da TV Univates. No Estado, 25 mil famílias abandonaram a produção leiteira. No Vale do Taquari, são cerca de 2 mil. Para nós, o termo, né, ou a possível decretação ou sugestão de calamidade pública, estado de emergência ou estado de crise, indica realmente a condição que está a cadeia leiteira hoje. Para nós, este é um tema que sim merece decretação de calamidade pública nesse momento. A situação piorou nas últimas semanas com a queda de até 8 centavos no preço médio pago ao produtor e a risco de quebra generalizada de agricultores, cooperativas e empresas. Em algumas regiões, produtores estão recebendo 66 centavos pelo litro do produto, que tem um custo de produção médio de 1,20. Aquilo que foi possível nós fazermos, principalmente em termos de Estado, né, os dois decretos estaduais da isenção ou da redução de ICM, um deles não foi renovado, o outro tem um prazo aí de 90 dias que a gente quer que se revogue completamente, isso nós avançamos. O deputado Zé Nunes, do PT, esteve em Brasília ontem representando o grupo de trabalho em busca de alternativas para acabar com a crise leiteira. A decisão já do Ministério da Agricultura de fazer um levantamento de rastreabilidade sobre a situação do leite do Uruguai que vem para o Brasil. A partir das diversas denúncias de suposta triangulação e de que aí poderia estar ocorrendo uma deslealdade comercial, o Ministério vai restringir, suspender as importações por um período para fazer esses levantamentos. Esse é o anúncio feito aqui pelo secretário-executivo do Ministério da Agricultura. Para os consumidores, o preço no supermercado pode ser comemorado, mas se a crise na produção continuar, isso pode mudar. Nós temos um problema sério para estas famílias de produtores que vai desencadear uma cadeia de consumo, de renda, de emprego e assim por diante. E logo ali na frente, quando nós tivermos uma produção a menor de leite, o leite na prateleira para o consumidor vai voltar a aumentar. Então, nesse momento que para o consumidor parece muito bom ter leite a 1,50, encontrando a 1,70, ou até menos que isso em algumas promoções, ali na frente, se o leite volta a subir, talvez o preço fique muito acima do que nós já temos de histórico. Está na hora da previsão do tempo e o feriado será de instabilidade e com bastante chuva no estado. A quarta-feira já foi assim. Em menos de 24 horas choveu aqui na capital quase 75% da média de precipitação de outubro, segundo o Metroclima. Por conta da chuva, as unidades de saúde Sarandi e Laranjeiras foram fechadas. A manhã foi bem tumultuada com ruas alagadas, o que dificultou a vida de quem estava indo para o trabalho. Na região noroeste, 400 casas foram danificadas pelo granizo no município de Porto Xavier. Amanhã, o trânsito deve ser mais tranquilo, até porque muita gente estará de folga. Mas não vai dar para aproveitar o feriado ao ar livre, não. Como podemos ver no mapa, é chuva em todas as regiões. Então, o jeito vai ser aproveitar para descansar. Vamos ver, então, algumas temperaturas. E começa a meia-noite de hoje a Operação Viagem Segura do Feriado de Nossa Senhora Aparecida. O reforço na fiscalização acontece até a meia-noite de domingo. Somente na Freeway, cerca de 85 mil veículos devem deixar Porto Alegre em direção ao litoral. Para evitar congestionamentos, a Concepa recomenda que os motoristas peguem a estrada após o meio-dia de amanhã. Já a estação rodoviária da capital colocou 220 horários extras de ônibus. A previsão é que 45 mil pessoas deixem a cidade entre hoje e sexta-feira. Além das estradas, o feriado de 12 de outubro deve provocar grande aumento da movimentação também nos aeroportos do país. A Infraero calcula que um deslocamento de 2 milhões de pessoas no território nacional. Vejam o resumo de notícias desta quarta-feira. A Infraero prevê um aumento de 3% na movimentação em aeroportos como Salgado Filho neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida, na comparação com a mesma data do ano passado. Equipes vão orientar os passageiros tirando dúvidas sobre os horários dos voos, por exemplo. A estimativa é de que o movimento continue intenso até segunda-feira, dia 16. A Empresa Pública de Transporte e Circulação informou que não haverá bloqueios de trânsito na capital para a procissão de Nossa Senhora Aparecida nesta quinta-feira. A celebração religiosa vai começar às 7h30 da manhã na Avenida Augusto de Carvalho, seguindo pela 1ª Perimetral e as ruas do centro até o Porto Seco. Os agentes da EPTC vão acompanhar o evento para orientar os fiéis quanto ao percurso. E o feriado de Nossa Senhora Aparecida vai alterar o horário de funcionamento dos serviços públicos estaduais. A Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil atendem pelos telefones de emergência. O SAMU terá plantão de 24 horas e atende pelo 192. Também terão plantão 24 horas a CE e a Corsan. Já as agências do Banrisul estarão fechadas, mas os caixas eletrônicos e o Banrifone vão estar disponíveis. E vai até domingo o Festival de Bonecos no município de Canela, na Serra. A arte da manipulação artística está espalhada pela cidade. Os chamados bonequeiros se apresentam em teatros e outras instituições, como as escolas. A nossa equipe foi conferir. Foi um dia diferente para os alunos desta escola. Nós estamos no bairro Caracol, na zona rural de Canela, e os estudantes vão assistir um espetáculo de um bonequeiro alemão. Thomas Rashford veio de Berlim com o espetáculo de marionetes Little John e seus amigos. Também cantam todas as títeres, todas as figuras animadas que acercam um troço morto de material e dão-lhe pouca vida. Além de enriquecer o vocabulário deles, de ver que os bichos falam, que a natureza fala, que os personagens têm vida, eu acho um encanto. O Festival de Teatro de Bonecos de Canela segue até domingo com diversas atrações. Temos em torno aí, entre oficinas, bate-papos, dois desfiles, mais de 40 atrações, né? Propiciando uma programação gratuita no Teatro Municipal, no Teatro Casa de Pedra, na Praça, no Estúdio dos Bonecos. E também levando teatro no Presídio Estadual, no Asa e Santa Ângela e também nas escolas rurais, que pra mim é um dos momentos mais importantes do festival. Uma visita especial fez a alegria das crianças da APAI de Erechim, na região norte. Eles tiveram um dia de bombeiro. Os detalhes na reportagem da TV Bom Dia. Caminhões de bombeiros e também a ambulância da corporação. Tudo aqui parece ser o sinal de mais uma ocorrência. Mas hoje, estes soldados tiraram um tempo para realizar um desejo muito especial. Eles vieram de surpresa até a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Erechim, para apresentar um pouco do dia a dia de um bombeiro aos alunos. A ação faz parte do projeto que comemora com várias atividades os 50 anos da corporação erichinense. Essa visita foi muito essencial para o conhecimento das crianças, né? Em caso de acidente, também eles saberem aonde recorrer. E a emoção que eles estão sentindo não dá nem para descrever. Logo na chegada, uma surpresa para todos. Aos poucos, os alunos foram interagindo com os soldados. E tendo a oportunidade de entender como funciona o trabalho dos bombeiros. Como cortar ferros, utilizando o alicate e desencarceramento, abrir a mangueira de combate a incêndio e vestir o tradicional uniforme anti-chamas da corporação. Não, não tinha visto. Agora estou vendo. Eu estou bastante. Sim. E claro, neste passeio tão especial, não podia faltar aquela tradicional voltinha no caminhão do corpo de bombeiros. É gratificante para nós, né? Imagina o sorriso dessas crianças, a felicidade. E essa última volta que a gente deu com eles, ficou no olhar, no sorriso. Isso aí para nós é gratificante. Para eles é uma realização. No fim, um dia que ficará na lembrança de todos por aqui. E que merece ser registrado. E cerca de 80 crianças e adolescentes que estão na Fundação de Assistência e Cidadania da Capital tiveram o Dia da Criança Antecipado por conta da inauguração de um novo abrigo. Brincadeiras e muita diversão marcaram a comemoração antecipada do Dia das Crianças da FASC. Pequenos e dois abrigos receberam da Prefeitura as doações arrecadadas durante a campanha Brinquedo Solidário. Hoje a gente está trazendo parte dessas doações, todas com os nomezinhos de todas as crianças. Eles pediram algumas coisas e a gente está trazendo então essas doações que são de todas as pessoas que participaram da campanha do Brinquedo Solidário em Porto Alegre. Que é um movimento então de realizar sonhos. É um pouco disso que a gente está fazendo, né? Realizar o sonho das crianças. A festa marcou também a inauguração deste novo abrigo, que acolhe cerca de 20 crianças. O AR é um local protetivo para essas crianças que ficam sobre a nossa guarda. A gente também conta com a nossa rede sócio-assistencial, a nossa rede de saúde, quer dizer, é toda uma integração de serviços que são disponibilizados para dar esse sistema de segurança para as nossas crianças. Trazendo ela para cá, a gente conseguiu um espaço maior. Isso deu uma qualidade de vida para eles. Eu sou coordenadora há três anos dessa casa e do AR-7, do Porta de Entrada. Então, assim, a gente sabe o quanto é importante eles terem espaços, eles viverem socialmente com as pessoas. É essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer essa atividade, essa festividade aqui, é também para que as pessoas conheçam o nosso espaço. Nós convidamos vizinhos por vizinho, vizinho por vizinho. Então, assim, é um momento muito importante para nós e principalmente para as crianças. Você assiste a seguir ao debate TVE, que hoje discute o impacto da liberação de cassinos e casas de jogos no Brasil sob o ponto de vista econômico e turístico. Uma boa noite e um ótimo feriado para você. Música 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 Música